e aí não nós também também graças a deus eu sou bruno irmão gêmeo de que é barbudo tal do tudo tem nesse canal aí agora eu vou gravar os idade dispensei ele vai ser só eu e aí como é que estão tudo bem que graças a deus tudo certo tamo aqui levando um saco de sarro e proteinado com um pouco de ureia já né porque entrou a seca agora já tem que pôr uma ureia para ajudar na digestão dos animais estamos subindo ali levar dá uma conferida ver duas bezerrinhas que eu mediquei e comigo aqui tá cigana pressadinha lá na frente já cigana aqui para trás vem cigana para trás já vamos aproveitar e falar da dona cigana nesse vídeo aí bora cigana pressado montando um cavalo fala que vai mexer com gado ela já fica doidinha toda ansiosa então eu vou ter que parar de gravar agora que a gente tá chegando e que é saco de sal em cima aqui em cima do cavalo vai dar um pouquinho trabalho já tá uma hora que eu passar por lá de lá a gente volta a conversar também que eu fiz o curso de abrir a porteira só com o bico da butina deu tudo certo já pegamos estrada aqui e eu já tô vendo aqui do lado de cá ó contratei um rapaz rapazinho novinho gente boa pra caramba peço não bão a roçar aqui espaço para nós ele já tá bem adiantado ó pasta ficando limpinho já antes era só essa saroba aí ó três anos sem roçar na volta não é parte aqui é de tá uma na boia lá atrás do trás do trator na volta a gente vai descer aqui dá uma errada mas que beleza como é que já fica limpinho caprichoso ele aos pés do pau tudo ó tem roçadinho tem gente que às vezes em contrata para roçar larga esses pés de pau aí fala que não passa trator que pega na caiada mas olha aí tudo limpinho onde não tá limpo é porque não dá mesmo igual aquele ali ó tem uma árvore caída e o ramo tá em cima dela né a saquinha tá me apertando aqui na subida hoje nós vamos olhar o gado aqui em cima e tem três boi aqui nesse pasto que não são meus tem que descobrir de quem que é e tirar isso daqui por isso dona cigana veio e ela já sabe que vai trabalhar ó vocês lembram aí nos primeiros vídeos eu por uma legenda aqui avisando que vem gritar né vai chamar o gado então às vezes você pode abaixar o volume aí pois então vou gritar agora abaixo o volume e dá uma limpada aqui que o gado pisou quebrou o pau que segura o coxo e sujou tudo o que que eles fizeram aqui nesse que eu tenho depois recolher e queimar e trazer um novo né mas sabe que é complicado trazer um curso novo para cá eu trouxe pouco tempo atrás eu trouxe um curso para cá novinho com quatro bandejas assim ó para pôr sal eu tinha até deixado ele ali ó pouquinho mais perto da estrada que eu passava todo dia e põe o sal nele põe sal põe a ração silagem é um belo dia alguém achou o coxo ali certo pensou que não tinha dono tava jogado apesar de estar dentro do nosso passo aqui levou meu coxo embora aí agora tomei receoso de comprar outro porque é caro a gente vai ficar comprando passa um engraçadinho leva então por enquanto eu tô deixando esse coxo madeira mesmo só dou uma limpada nele aqui viro ele levanta com aqueles pau ali quando dá e coloca o sal aqui mesmo e aqui tá um turbante quietinho esperando a gente morena não nos acompanha mais eu até esqueci de falar né pois eu conto da morena então pronto só já tá no coxo o restante que sobrou eu guardei ali no um barracão improvisado que eu mandei fazer aqui fazer aqui ali ó cada dia que eu via de novo é só pegar ali em cima agora não chove mais para chamar a boiada e aí 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 eu tô aqui chamando podia pelo menos tirar o telefone da cara né para ficar mais baixo mas tá vindo a boiada lá só mais um grito eu prometo que eu paro vou até para o telefone mais longe a o a o e aí e aí e aí e aí e aí e será que gosta com salzinho com milho moído em cima em e olha que beleza você dá uma subida até pegar uma toada mais acelerada ó o que a gente vai contando olha o meu boi tá que tá bonito e virando marrocão vai ser bom neloro peó mocho baixo e pesado se já não é pesado a metávola quase 18 arroba esse ganhinho só na espreita ali doida para trabalhar deixa eu monitorando o gado vai já já vai contar 3, 4 e aqui ali não é meu 5, 6, 7 8 9 10, 11 12 13 18 19, 20 naquela cabeça branca lá 21 doidinho que tá pulando 22 na vaca é tá faltando metade vamos atrás então bicho já sabe quando é daqui já já pega o caminho esse ganho já identificou bora 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 ligeiro aí esse ganho deixa se acertar não bora sai aí bora foi nada se jogou aqui o bicho é assim você põe ele pra tocar a hora que ele leva um tropeção um curso alguma coisa aí que dá vontade no bicho de trabalhar mesmo cigana se machucou vem cá machucou só seu espírito né cigana agora que você ficou com o gano mesmo né cigana então vamos lá sem morder agora vamos só o acompanhamento tático que você já conhece ele tá lá na frente deixa eu ir mais acelerado um pouquinho atrás espera aí cigana atrás vamos lá ver onde esse bonitinho vai passar depois eu mostro aí chegamos na divisa do pasto aqui não sei onde é que ele se enfiou não porque ele não tá aqui ó represa aqui é o limite vai só até ali é um bico só que desce aqui não voltar às vezes ficou no meio ou passou na cerca em algum lugar então a gente sobe acompanhando pra ver como é que tá a cerca e ver se acha ele lá em cima aqui tá o restante do gado então levar lá pro curso conferir de novo aqui é pretinho pelo jeito vazou pra lá vamos ver se não tiver aqui no meio vem 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 olha lá vazou direto esse mataburra aqui é uma lástima pra gente vem vamos levar o gado pro curso vem já dá uma olhada se não tem nenhum meu do lado de lá vem vamos bora vem sai você sossega vem vem vamos já já errando até os nomes já bora essa amarelinha aqui não vai dar muita sorte minha carne minha carne tá acabando ah cachorro vai passar logo em mataburra cega você tá mais atrapalhando agora peraí vamos vem bora tá falando minha carne no frio acabou até as costelas e rabadas já acabou tem que escolher uma aqui a mais gordinha por enquanto ó tá até redonda tá sendo essa aqui bora eu vou ter que parar aqui só com a mão filmar e tocar tem que dar umas rosnadas pra elas assim que é só acostumada a gente chamar e agora eu quero é tocar bora essa aqui é uma das doentinhas já sarou a popa tá limpinha tava com diarreia bora 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 cigana aqui 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 esquecendo de olhar na câmera deixa eles acompanhando a cerca é bom que eu já vou conferindo ai bora vem tá bom cigana cigana maneira sai sai atrás vai atrás com ela no gado ela fica eufórica mas é isso aí que vocês viram dá uma encarada sem morder vai empurrando empurrando o animal tem que andar se não andar aí dá uma mordida de leve é o famoso contato mas se andou deixa embora volta e deixa o animal andar eita tô vendo tô rebentado aqui ó tomara que o gado esteja todo a maior vantagem de eu ter a cigana trabalhando comigo aqui no gado é que eu não preciso ficar correndo atrás do gado se escapa um às vezes não preciso ir nem pra empurrar ela faz tudo pra mim ela vai andar atrás do gado fazendo zigue-zague pra lá e pra cá pra ensinar isso aí primeiro a gente tem que pôr no curral quando é novo com o bezerro pequeno pra eles perder um pouco o medo do gado pra ir acostumando e pro gado ir respeitando depois acostuma eles a gente andar junto com a gente do cavalo e na hora de tocar o gado eu faço esse mesmo movimento tanto que os animais aqui a morena que era a minha égua a luana a mula preta tudo acostuma fazer esse movimento vai atrás do gado e vai fazendo um zigue-zague de um lado pro outro o cachorro acompanha aí depois você ensina ele a mandar tá vindo um poeirão na minha cara aqui não sei se dá pra vocês verem você acostuma o cachorro aí quando você manda e voltar quando você chama então aí por fim eu fui atrás do gado mando ela ir chamo mando ela de novo chamo pra ela acostumar e aí ir aprendendo aí agora eu mando ela atrás do gado ela vai vai só acompanhando quer ver eu vou virar lá ela vai acompanhando o gado ela não morde à toa ela não fica eufórica ela não sei o que acontece com aquele bezerrinho que deu um coice nela aí o bicho fica meio nervoso aí mas coisa de 10 segundos também dá um um grito ali chama atenção faz o animal parar acalmar um pouco ele já volta ela ficou pra trás ela vai e toca viu deu uma mordidinha vai voltar pro gado aí ela vai ficar cegada ela nem tá vendo a bezerra mais só que ela vai de um lado de um lado pro outro depois no meio acabou agora ela vai levando o gado pra mim tá vendo esse é um dos jeitos eu vejo sempre o pessoal me pergunta como é que eu faço pra ensinar uma coisa ou outra na verdade deixa eu pôr a câmera mais perto que o áudio capta melhor na verdade eu não tenho uma técnica pra ensinar os bichos a fazer eu vou convivendo com ele e vejo o que é que funciona eu experimento uma coisa outra e vou vendo o que é que dá certo e no geral fica uns cachorros bons pelo menos pra mim me serve né agora ensinar é difícil a gente pega o animal e treina o melhor jeito é você passar o maior tempo possível junto com o seu cachorro e quando você não tiver com ele você tem que privar ele de liberdade tem que deixar ele num canil com água comida na sombra ou uma corrente talvez eu até prefiro corrente que dá espaço pra ele andar em volta não é tão fechado não tem parede canil às vezes deixa o cachorro meio eufórico igual o tigrão quando a gente pegou quando eu for contar a história dele ele ficava num canil e ficava correndo no chão pulava na parede no portão ficava dando sempre uma volta uma volta lá meio ansioso deixa eu chamar a cigana aqui pra vocês verem que ela tá fazendo o S lá viu? de um lado pro outro de um lado pro outro não mandei ela fazer nada cigana vai bora agora vai pôr respeito na bezerra vai cigana bora bora põe ela no meio põe no meio aí pôs a bezerra lá pronto tá no meio do gado de novo agora eu vou chamar ela de volta cigana aqui aqui esse é mais esse aqui nesse momento é pra ela vir mas a primeira é pra ela parar aqui aí ela parou porque eu não quero que ela corre mais com o gado que o restante tá lá no coxo já não sei se essa câmera vai pegar mas já tão lá no coxo então não preciso tocar eles mais tá bom cigana pode esperar aí agora vamos lá e conferir o gado e o que eu tava falando às vezes parece cruel mas não é a gente manter o cachorro privado de liberdade é bom que a hora que você for ficar com ele você vai estar integralmente com ele aí você consegue ensinar e corrigir na hora agora o cachorro que fica solto no terreiro igual esses dias me perguntaram aí também como é que faz pra não pegar galinha é o cachorro no filhote solto no terreiro se você não der nada pra ele morder nada pra ele fazer ele vai procurar por conta própria aí que é coisa mais legal pra um filhotinho do que ficar correndo atrás de um bicho que corre de você e por fim ele vai ver que aquele bicho a galinha é um animal muito frágil ele consegue matar quando ele mata o cachorro é uma presa ele gosta de matar o instinto dele é matar depois que ele mata e sente o gostinho de sangue e carne aí acabou ele vai querer sempre que ele quiser ele vai matar uma galinha correr atrás dela matar e comer agora se ele tiver fechado num canilzinho num lugar só pra ele não vai ter esse tipo de problema e quando você tiver coelho solto se ele eventualmente for correr atrás de alguma galinha você corrige não deixa e ele aprende até a ignorar vez ou outra ele vai dar uma experimentada aí você já vai ter os comandos você fala um sai um aqui volta pra trás o que você ensinar pra ele e agora vamos contar o gado vou parar de conversar um pouquinho pra chegar bem devagarzinho nelas ali coisa que eu costumo fazer também além de ensinar o comando pra ir que é pra tocar pegar alguma coisa o volta o sai geralmente quando eu vou fazer é meio engraçado mas eu faço ele meio que rosnando assim vou virar pra ela ver pra vocês verem ela na verdade tá vendo eu falo meio que rosnando aí o bicho aprende relaxa agora e outra coisa importante é que a gente chegou no coxo onde os bezerros tem que comer o sal tá aqui vou conferir bonitinho o cachorro tem que ficar quieto tá aqui de boa ela tem que saber que terminou o serviço dela agora também enquanto eu não mandar ela fazer mais nada ela pode relaxar na sombra aqui daqui a pouco eu passo na represa ela vai tomar água descansar e pronto deu o serviço dela do dia por enquanto que tem três garrotes aqui que eu não sei de quem que é vou ter que tirar não sei se leva pro curral eu vou fazer igual o pretinho que tava aqui põe ela pra dar um susto nele ele vai caçar o lugar que ele passou eu vou atrás arrumo a cerca e problema resolvido o cara já tá acostumado eu sempre chamo põe no coxo um pouquinho e levo pro curral eu gosto sempre de passar lá pra conferir melhor no tronco se tem algum machucado alguma coisinha diferente às vezes uma coisa que a gente não vê no passo no curral a gente observa então eles já vieram aqui vou abrir a porteira do lado desse mataburro aqui que os caminhões da usina passam arrebentando tudo compensa nem a gente arrumar mas a gente vai encostar aqui essa porteira pra eles descerem lá pra porta e agora só com a mão filmar e abrir e pilotar meu cavalo vamos ver turma antes já vai parar eu tinha um prego aqui mas não vou ter que descer pronto eles já estão descendo pra lá esse gana tá aqui só observando os que ficam pra trás dependendo a gente tem que dar um empurrãozinho aqueles ali vão ficar no corredor comendo agora e dar uma rodadinha deles lá mas eu tô satisfeito nós estamos em meados de julho já e eles estão todos gordinhos tudo bonitinho ó não preciso falar nada ela já acostumou tem que ir atrás deles tá vendo e eu gosto de andar com o gado bem calmamente bem devagar até se ficar apavorando o bicho correndo e tropelando porque além de ser estressar o animal pode ser que ele enfiar a mão num buraco cigana aqui 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 ai tem que dar uma rosnada senão não vem ela tá ansiosa porque eu quero ir com calma e ela quer correr o máximo possível mas eu tava falando é perigoso o animal às vezes enfia a mão num buraco um buraco de estatua quebra igual tem uma lá na porta que aconteceu exatamente isso e olha que ela tava sozinha no passo conseguiu quebrar a mão mas já tá medicada e já recuperou só que ela vai sempre bancada a mão é perigoso que o cavalo às vezes cai com a gente cai em cima da gente que já aconteceu com meu pai uma vez aqui inclusive era um cavalo machador por isso que a gente parou de mexer com o cavalo machador ah rapaz esqueci de trazer o desmamador pra pôr na rajada tem que pôr um desmamador no bezerro dela na verdade desmamar ela cigana aqui aqui se eu não for falando nada ela vai tocando o gado porque ela sabe que tem que levar pro curral não quero que eles vão bem devagarzinho comendo esse pastinho na beira da estrada aqui que acaba ficando meio perdido mesmo e o corredor é muito largo tem até que corrigir isso pra levar o gado pro lado e o que ela vai ter que ver o que ela vai ter que ver Obrigado.